Música Esta é a primeira fase de retomada das aulas presenciais nas escolas cearenses. O colégio está seguindo todas as normas da OMS, das vigilâncias sanitárias em relação aos cuidados. E foram os cuidados da escola que fizeram a diferença nessa tomada de decisão dos pais nesse retorno, onde 35% das crianças do ensino fundamental voltaram às aulas. Aqui no Colégio Xalom, os protocolos são seguidos à risca. Nós fazemos uso do álcool em gel logo na entrada do colégio, a oferição da temperatura, o lavar as mãos antes do lanche, depois do lanche, diminuindo o número de material que as crianças estão trazendo de casa, pedindo aos pais também que colaborem, que tenham muito movimento dentro da escola. Além da educação infantil e fundamental 1 e 2, outras classes presenciais foram liberadas pelo decreto do governo. As salas do terceiro ano, do ensino médio, o nono ano e também do ensino fundamental. Aos poucos, as crianças vão se adaptando ao que para elas ainda é novidade dentro da escola. A gente sabe que para a saúde mental das crianças isso é fundamental. Então as crianças estão voltando com muita alegria, está dando um novo ritmo ao processo de educação delas e isso tem sido muito positivo. Foi muito legal e eu amei muito porque eu queria muito voltar a estudar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti